Música inédita, título Quem Samba é mais feliz? Compositores Wander Carvalho e Rogério Santos Rogério Santos e Wander Carvalho Vamos nessa Canta, samba De janeiro a janeiro Salve o povo brasileiro Da nossa sangue e da nação É o samba de terreiro Viva a morte no pandeiro Bate na palma da mão Samba é meu O ofício é meu protetor Um caso de amor Além da razão Quem Samba é mais feliz? Eterno aprendiz de um bamba E um bamba Madrugada Madrugada Abra o seu coração Pro samba Quando toca Arrepia Samba é fé Filosofia Madrugada 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 Abra o seu coração Madrugada 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 Madrugada